Oi gente, eu sou Luísa Menezes, professora de gramática e hoje a gente vai falar de alguns casos especiais das regras de pontuação. Eles são importantes para você utilizar na sua redação como uma estética diferente ou para você acertar questões do vestibular também que é muito importante. O primeiro caso especial é o caso das aspas. Então, primeiro, ele funciona para dar ênfase ou também para fazer citações diretas, utilizar estrangeirismos, neologismos ou gírias e mencionar nomes de obras. Então, vejam nesse exemplo aqui. O carro de madame daquela moça quebrou. Quando você diz isso, você está fazendo uma espécie de ironia, dando ênfase ao termo de madame. Nesse outro exemplo, vocês podem ver uma citação direta. Conforme afirmou Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar, usar, desculpa, para mudar o mundo. É uma citação direta, exatamente da forma como ele disse, então precisa necessariamente estar entre aspas. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver o estrangeirismo. O feedback das autoridades sobre o assunto é muito importante. Feedback foi uma palavra já incorporada na língua portuguesa, porém, ela é estrangeira. Então, vocês precisam utilizar as aspas. Por fim, nesse exemplo, a obra audiovisual O Mínimo para Viver evidencia o debate sobre os transtornos alimentares entre os jovens. O Mínimo para Viver é a obra, que é um filme, inclusive está na Netflix, muito bom, assistam, sobre os transtornos alimentares, muito importante para vocês adquirirem repertório. E ele também vem entre aspas. O próximo caso especial de regras de pontuação são os travessões. Eles servem para introduzir uma fala, intercalar discursos, substituir os dois pontos ou também funcionar como aposto. Esse exemplo aqui vai ser pouquíssimo utilizado por vocês, que é o da introdução de fala. Mariana, por que você não estudou? Ele aparece muito em narrativas, em diálogos, mas pode aparecer como alternativa de questões. Vem logo no início da frase. Nesse aqui, a gente vê a intercalação de discursos. Ontem eu fiquei muito cansada, respondeu Mariana. Temos dois travessões para intercalar o discurso de Mariana com o do narrador. Nesse aqui, funciona como dois pontos. Ela só não estava cansada para uma coisa, travessão, mexer no celular. Então poderia ser substituído por dois pontos. Nesse caso aqui, o último, funciona como um aposto. Lembrando que quando os travessões funcionam como aposto, eles podem ser substituídos por vírgulas. A mãe, que era muito impaciente, logo cansou dessa brincadeira. Então está dando uma explicação sobre a mãe. Essa aqui é importante para a gente responder a nossa questão. Temos aqui uma questão do ENEM PPL de 2018. Para quem não sabe, o ENEM PPL é aplicado para as pessoas privadas de liberdade. E vocês têm acesso a todas essas provas na internet. O ENEM PPL de 2018 teve uma questão assim. E aí, temos um texto que não é tão grande. Mas que a gente também não precisa ler todo, né gente? Tem aqui, a gente vai direto para a parte dos travessões. Davi Ackerman, provavelmente se diz isso. Travessão. Presidente da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Outro travessão. Diz que isso causa blá 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 blá. Não precisamos ler o resto. O que está dentro dos travessões é claramente um aposto. Uma explicação. Então, a gente vai para as alternativas. Ver o que é que dá para substituir os travessões. Pelos travessões. Na letra A ele diz, aspas, para colocar em destaque a informação seguinte. A informação não é um destaque, é uma explicação. Então, não são aspas. Vírgulas, para acrescentar uma caracterização de Davi Ackerman. Desculpa. Então, como eu tinha dito antes, os travessões, eles podem sim ser substituídos por vírgulas. No caso, de uma explicação, de um aposto. Letra B. Reticências para deixar subentendida a informação do especialista. Não, nada a ver. Dois pontos para acrescentar uma informação introduzida anteriormente. Não foi isso que aconteceu no texto. E ponto e vírgula para enumerar informações fundamentais para o desenvolvimento temático. Também não. Então, a resposta certa é a letra B. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, comentar aqui embaixo e assistir nossas próximas aulas. Tchau!